O mercado de roupa plus size cresce a cada dia. Então convido você a aprender tudo sobre lingerie plus size, da modelagem à confecção. Meu nome é Marlene Mukai, costuro desde os 13 anos, aprendi alfaiataria alemã em Minas Gerais e em São Paulo me especializei na francesa e coreana. Depois de muito pesquisar, resolvi simplificar e criar meu próprio método. De forma simples e objetiva, você vai aprender a fazer uma calcinha básica, calcinha de renda e uma calcinha de cosmédio. Também vai aprender a fazer o sutiã sustentação, uma cinta, uma calcinha de perninha e muito mais. Nós vamos usar vários materiais, tanto o tecido de algodão, o cóton, a lycra e a poliamida. Adquirindo o curso, você ainda terá acesso a aula bônus exclusiva, onde vou ensinar a modelagem de um bole. Lingerie são peças essenciais para todas as mulheres. Vale a pena o investimento. Eu espero você! Lingerie são peças essenciais para todas as mulheres. Vale a pena o investimento. Lingerie é hoje. Vem cá nascersem. Lingerie é hoje. Vale o que eu acho. Vale a pena. Vale a pena pagar. ließ as mulheres está hoje. kits determine aamuse. El brilha. Lingerie está hoje. Obrigado.